Vem aí, dia 5 de abril no Parque das Águas, segundo encontro do forró, tocando mais de 5 horas de forró sem intervalo pra você, e animando a festa, já Hilton dos Teclados. Johnny Sanfoneiro. Forrozão Balanço da Saia. Piribóis do Baile. E pra fechar a noite, com Valdinho e companhia, o Arrasta Multidões. É isso mesmo, dia 5 de abril no Parque das Águas, segundo encontro do forró, ingressos antecipados mais baratos, casuas recalçados e Academia Fênix no bairro São João, realização VCN Produções.